Oi galera, tudo bem? Hoje trazendo uma novidade aqui para o canal para fazer mascaramento de vidro, tá certo? Para não ficar lá naquela, quando a gente vai fazer a repintura, ter que ficar protegendo os vidros com fita crepe, jornal e tal. Hoje a gente vai usar essa fórmula que vários amigos pintores já usam, mas a Texpint é a primeira vez que vai usar para fazer o teste para ver se fica legal, se funciona mesmo. A gente vai precisar de cola branca, cola, vem de papelaria, essa daqui eu comprei numa ladeireira, tá certo? Eles vendem também. E a gente vai precisar de detergente. A proporção é duas porções de cola para uma porção de detergente. Então é um exemplo muito simples. Eu vou usar esse copinho, não é muito preciso. Se você quer uma coisa muito precisa mesmo, o que você faz? Você vai usar, enche o copo, joga aqui. Enche o copo, joga aqui. Pega o detergente, enche o copo e joga aqui. Então quer dizer, são dois copos de cola para um de detergente. Então se você usar dois litros de cola, você usa um litro de detergente. Ficou claro, né? Vamos fazer a mistura e vamos ver se funciona. Acompanhe aí. Aqui deu, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito risquinhos. Então vou pôr uma porção. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito risco. No mesmo risquinho, beleza? Então duas porções. A cola, então, o que vai usar de cola já está aqui. Tá certo? Foi igual eu disse, não é extremamente exato essa proporção que eu estou fazendo. Pode ser que dê errado por isso, mas eu acredito que não, porque a diferença vai ser mínima, né? Não vai ser uma diferença muito grande, não. Mas se você quiser uma proporção perfeita, você vai ter que fazer igual eu falei, ou conta por ml, ou igual, pega e enche um copo desse completo e faça. Entendeu? Aí vai ficar, você diminui a margem de erro da sua proporção. Então, como é duas para uma, eu pus duas porções e eu vou pôr uma de detergente. É isso aí. Pronto. Ó. Não mesmo, no mesmo limite do, da cola. Tá certo? E agora vamos misturar. Aí faz a mistura dos dois, né? É isso aí. Vamos lá. Bom, está bem homogêneo e a gente vai usar um pincel, uma trincha aí para passar no vidro em duas de mãos. Passa, espera secar, passa de novo, espera secar e depois pinta. Vamos lá ver se vai funcionar? Bom pessoal, nossa misturinha, a trincha, aqui a superfície toda foi preparada, já lixou, já limpou, então quer dizer, já estava pronto de pintura. É nesse ponto que você tem que fazer o mascaramento. Vamos fazer a aplicação. Vamos lá. Agora é só esperar secar para dar a segunda de mão, depois espera secar, aí a gente já pode pintar. Beleza? Segunda de mão. E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Eu não falei, mas agora eu lembrei. Então vamos deixar registrado aqui no vídeo. Para fazer a retirada, eu estou usando uma faquinha e estou usando uma espátula. Você pode usar também um estilete. Eu não tenho ele disponível aqui, tá certo? Mas ele vai ser, ele vai te dar um corte mais preciso, sem danificar nada. A faquinha também não danificou nada aqui não. Mas o estilete seria o ideal. Então chegamos aqui aos finalmentes, na retirada, tá certo? Eu vou fazer uns esclarecimentos que como eu coloquei um pedaço desse vídeo no Facebook, teve várias perguntas e vários comentários sobre uns assuntos que eu vou esclarecer. O primeiro assunto que eu vou esclarecer é esse branco que aparece aqui, certo? Esse branco, ele é a massa do vidro que está atrás do vidro, tá certo? Então se você quiser sumir com ele, o seu cliente exigir que você suma com aquela cor, que aquilo é uma massa, isso não é a pintura antiga como muitas pessoas falaram. Você vai ter que usar outro método. Aí você vai ter que usar o método de fita e vai pintar o vidro, tá certo? Vai ter que pintar o vidro. Você vai ter que invadir um pedaço do vidro para sumir com aquilo lá. Aí é um acordo entre o cliente e o pintor, tá certo? Outra coisa que questionaram foi a quantidade de tinta que se gasta para fazer isso. Se você for usar o método que eu usei aqui, que foi o spray com uma pistola de pintura, o gasto da tinta é o mesmo. Porque aqui eu até exagerei, mas não precisa pintar a cola com detergente. Você vai pintar as ferragens e a massa, tá certo? Então não há exagero de desperdício de tinta. Se você for comparar a pintar na mão com o pincel, aí tudo bem. Aí eu concordo que sim, há um desperdício de tinta. Com o pincel você vai economizar muito, tá certo? Mas entre o método de fitar com fita crepe jornal e fazer detergente com cola, o gasto de tinta é o mesmo. Outra coisa que vieram falar um monte de coisa sobre a isolação da parede. Por que que eu não isolei a parede? Aqui tem uma fita. Vou tirar ela, ó. Aqui tem uma fita, ó, ó, ó. Tá certo? Aqui, ó. Por que que eu não isolei totalmente? Porque amanhã eu vou pintar esse grafiado. Tá certo? Como a cor vai ser escura, eu não preciso fazer essa proteção. Se você quiser fazer, fica a seu critério. Você vai pôr a fita, vai pôr um jornal, vai fazer, aí você faz. Eu tenho experiência. Eu sei que aqui eu vou jogar a tinta, o latex, e vai cobrir essa fumacinha que deu aqui fora. Se eu não fosse pintar, aí sim. Aí eu tenho que fazer toda uma proteção. Então, é só uns esclarecimentos que foram indagados no pedacinho do vídeo e que nesse vídeo aqui no YouTube eu quero que fique todo o processo registrado passo a passo, bonitinho. Tá certo? Se você seguir, se você é profissional, se você não é profissional, você vai conseguir entender. Tá certo? A ideia é que sempre você chame um profissional para fazer o trabalho. Agora, se você não tem dinheiro ou tem a curiosidade de aprender, essa é uma forma de fazer o mascaramento misturando cola branca com detergente. Você pega duas porções de cola para uma de detergente. Vou dar um exemplo. Se você usar 200ml de cola, você vai usar 100ml de detergente neutro. Vai misturar bastante e vai aplicar com o pincel. Secou a primeira demão? Ficou transparente? Você vai vir e vai aplicar a segunda demão. Não vai aplicar na massa, não vai aplicar no ferro. Vai aplicar somente no vidro. Beleza? Eu acredito que isso vai ajudar bastante muitas e muitas e muitas pessoas. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Siga a Techspint em nossas redes sociais. Estamos em todos os lugares. YouTube, principalmente, que aqui tem os vídeos completos. Instagram, Facebook e Twitter. Onde você quiser, você consegue encontrar a Techspint. Tá certo? Então, tá aí mais um trabalho. Esse foi o mascaramento com cola e detergente para fazer a proteção de vidros na pintura de ferragens. Só um detalhe que quem vai saber vai ser quem assistiu até agora. Esse método não é indicado para vidros desenhados, vidros jateados, vidros porosos. Ele é indicado para vidro liso. Aqui, a superfície lisa. E tem que ser aplicado com o vidro seco e frio. Não pode ser com ele quente. Quem acompanhou até aqui, pegou essa dica que vai fazer uma grande diferença. E se você quiser ajudar o canal, se inscreva aqui e também pode se tornar um membro para ajudar a Techspint e ter dicas exclusivas de membros. Os membros do grupo da Techspint. Tá logo aqui embaixo. Seja membro. Dá uma força aí. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Tchau.